De repente me veio De repente me veio a inspiração Pra falar da mãe do meu Senhor Mas por onde devo então começar Se sua vida é o infinito amor? Abra suas mãos e veja algo lindo Esta letra simples que alguém escreveu Vou me ajoelhar para mostrar ao mundo Esta maravilha que me aconteceu Eu olho na palma de minhas mãos e vejo O M que traduz Maria Mãe modelo Presente que o Pai gravou em mim Maria, sagrado vivo, concebeu um filho Emmanuel, Deus conosco, Cristo vivo O Pai a escolheu e ela disse sim Toca em suas mãos, sinto segurança Teu olhar tão dócil me faz acalmar No silêncio aprendo a contemplar teu filho És a mãe que me ensina e sabe muito amar Volto a olhar em minhas mãos Volto a olhar em minhas mãos, agora trêmulas Se misturam lágrimas e remoção O M continua ainda mais gravado Não só em minhas mãos, mas em meu coração Eu olho na palma de minhas mãos e vejo O M que traduz Maria Mãe modelo Presente que o Pai gravou em mim Maria, sagrado vivo, concebeu um filho Emmanuel, Deus conosco, Cristo vivo O Pai a escolheu e ela disse sim Eu olho na palma de minhas mãos e vejo O M que traduz Maria Mãe modelo Presente que o Pai gravou em mim Maria, sagrado vivo, concebeu um filho Emmanuel, Deus conosco, Cristo vivo O Pai a escolheu e ela disse sim Disse sim